Agora você confere o que será notícia no Informativo do Vale de amanhã, no versão impressa direto da redação, hoje com Andréa Rabaioli. Olá Rita, veja amanhã no Informativo do Vale os destaques da edição. Polícia vai reforçar segurança nos desvios do pedágio de Cruzeiro do Sul. Nas notícias regionais, imigrante decreta situação de emergência. Acompanhe também os passos do Concisa, que apressa municípios para a contratação de profissionais nas ambulâncias do SAMU. Conheça a senhora que foi eleita a vovó do ano em Lajeado. Ela tem cinco netos e um bisneto e se dedica ao trabalho voluntário. E nas páginas especiais, acompanhe a cerimônia que vai ocorrer nesta quinta-feira em plena BR-386. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, vem à região para autorizar finalmente o início da duplicação. Obrigada Andréa. Você fica agora com o programa Encontro com o Esporte. O Informativo Notícias termina aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã. O mercado respeita quem faz Senac. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. Ênfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em Administração, Marketing, Informática, Massoterapia e Turismo. Faça um curso técnico de Senac. Matrículas abertas para agosto. Senac Lajado. Fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajado. Senac. A força do sistema FECOMERCIO ao seu lado. Ideal e Clínica Estética. Tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você. Ideal e Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lajado. Fone 3748-4598. Construtora Ceacaps. Uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora Ceacaps. Rua Júlio Mai 217, Sala 14, Lajado. Fone 3011-8525. Olá, amigos e amigas do Encontro com o Esporte. Hoje estamos na companhia de Sérgio Lacerda, treinador da ALAF e Walter dos Reis do Nena, supervisor da equipe. Vamos fazer um panorama da campanha na primeira fase, onde a ALAF está entre os quatro com o melhor campanha em sua chave. Ou melhor, dentro do grupo que está participando. Com relação ao futebol, devido ao mau tempo e as chuvas que persistem no estado, as atenções estão voltadas para Grêmio e Internacional. O Inter, que recebeu em casa o Flamengo com um time reserva, em função que disputa a partida com o São Paulo pela Libertadores na quarta-feira, venceu por 1 a 0 com o gol de Tyson. Já o Grêmio foi a Sete Lagoas, em Minas Gerais, enfrentar o Cruzeiro e arrancou um importante empate, já que não vem fazendo uma boa apresentação nesse Brasileirão. Boa noite, Lacerda. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, Neno. Boa noite. Lacerda, vamos começar falando do início da competição. Nós tínhamos um treinador aqui, não estava conseguindo fazer um trabalho que motivasse o torcedor, e a direção optou em trazer Sérgio Lacerda. Dentro daquilo que tu imaginava para o time da LAF, está acontecendo tudo? Como foi a campanha? Tu está satisfeito com essa campanha? Tudo está ocorrendo mais ou menos dentro daquilo que a gente traçou. É claro que o ocorrido, o resultado final está satisfatório, mas mais ou menos está dentro daquilo que a gente conversou desde a procura do próprio pessoal do Neno, do César, do pessoal da LAF. Já antes, no final do ano, a gente tentou, na primeira instância, acho que o primordial, que é também do pensamento do Neno, era um pouquinho mudar a mentalidade a nível de esporte, nosso é o futsal. A nível de estrutura de trabalho, acho que foi fundamental, hoje falta ainda bastante coisa para a LAF, em relação à estrutura, a gente melhorou bastante, o pessoal que está aqui há mais tempo sabe disso. Mas eu acho que o primordial foi a mentalidade em relação ao que é necessário para que uma equipe seja competitiva e tenha uma boa participação a nível de competições, a nível de série ouro. Então, acho que isso aí foi entendido pela direção da própria pessoa do Neno, do César, o próprio Alex, que assumiu a presidência. Eu acho que hoje o pessoal já tem uma outra mentalidade em relação ao esporte em si, ao futsal, que necessita essa estrutura de retaguarda em relação aos jogadores, em relação à estrutura de alimentação, moradia. O dia a dia tem que melhorar. Então, acho que hoje a gente conseguiu isso na primeira instância, a mentalidade já mudou e eu acho que dentro da quadra é consequência. Eu acho que a gente trabalha aqui, a coisa não vem de baixo para cima, mas quem pode, manda e quem precisa, obedece. Eu acho que a direção mudou, o perfil não que estava sendo feito era errado, mas eu acho que a mentalidade mudou um pouquinho. E aí dentro da quadra é consequência, as coisas estão se encaixando, alguns problemas, algumas coisas que a gente tem um adversário do outro lado que quer ganhar, a gente perde um jogo, empata outro, mas eu acho que a mentalidade mudou, o dia a dia nosso melhorou também. E consequentemente a campanha em relação aos resultados também aparece. Falando em problemas, pelo que eu vejo acompanhando a LAF, hoje o maior problema da LAF se diz no reduzido número de atletas no grupo. Hoje nós temos 14 atletas dentro do grupo da LAF. O Nena como supervisor, está mais ligado ao diretor César Bolsa. Nós temos assim um planejamento de contratações para essa nova fase que vai acontecer agora do mata-mata ou ainda na segunda taça, né? Que no segundo turno que temos outra, porque a LAF participa agora dessa taça e o vencedor, depois temos outra taça que os dois vencedores vão disputar o título de campeão, é isso, né? É isso, né? Nós estamos disputando o primeiro turno, que se chama Taça Eugênio Portilho. Sim. E o campeão do primeiro turno automaticamente já está classificado para disputar com o campeão do segundo turno, que se chama a Taça Alexandre Ziles, né? O barata. Mas, assim, respeito à equipe, ao plantel da LAF, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pequena retrospectiva do trabalho que vem sendo desenvolvido, porque em 2007 a LAF foi campeã da série bronze, né? Com a equipe totalmente amadora. Em 2008 se procurou dar uma melhorada, trazendo o pessoal da Juventus e Teotônia, e ainda trabalhando três vezes por semana, à noite somente. Em 2009 a gente tenta puxar isso, porque o futsal em Lajado ele é ainda muito pouco difundido, e o futsal de alta competição não existia em Lajado, em detrimento ao futebol de campo, que profissionalmente o lajadense já existe há 100 anos, e o futebol de campo amador em Lajado é muito forte. Então a gente está procurando ainda formar a consciência do jogador e do torcedor de Lajado e do futsal. A LAF ainda não tem uma identidade muito forte, ela não formou uma grande base de torcedores, que é o que a gente procura fazer. E com isso a gente vai colocando que precisa profissionalizar. Não só profissionalizar o trabalho técnico dos jogadores, mas também profissionalizar a gestão, né? E isso é muito importante. Como o Lacerda falou, a gente precisa melhorar bastante, ainda tem muitas coisas para melhorar, mas em 2009, na troca de treinadores, quando veio o treinador de Bento Gonçalves, a gente procurou trazer o Lacerda. Mas como o Lacerda já estava trabalhando lá em Foz do Iguaçu, não foi possível trazê-lo naquela época, porque eu, por conhecer o trabalho dele, sabia que nós faríamos uma excelente campanha. A nossa campanha no ano passado não foi de todo muito ruim, mas se o Lacerda tivesse vindo no meio do ano passado, nós já teríamos tido uma campanha bem melhor, com certeza. Acontece que esse ano, diversos fatores contribuíram para que a gente não conseguisse formar um trabalho profissional desde o início de fevereiro, como era o meu desejo, né? Porque a federação não se definia, porque a federação não conseguia iniciar os campeonatos. E aí nós começamos a trabalhar no dia 1º de março, já estando com o Lacerda contratado desde o fim de dezembro.